Dia especial aqui na Paulista, 23ª Parada do Orgulho LGBT, eu vou falar com... Gabriela Ribeiro E o Cleone Qual que foi a ideia da fantasia de vocês, a inspiração? A inspiração foi no Anjo, o Anjo disfarçado com uma drag Muito bem, esse ano então tem muitas atrações aqui na Paulista, a gente sabe que vai ter bastante cantores Vem bastante drags pra cá, o que vocês acham de estar participando desse evento? Pra mim é muito importante, estar lutando cada dia mais, cada dia mais mostrar a beleza, o respeito e o glamour que todo mundo gosta Bem, Gabriela, você já teve algum preconceito por ser uma drag? Não, nunca, graças a Deus, eu sempre respeitei todo mundo, porque eu acho que a partir do respeito a pessoa é respeitada E esse Anjo, já teve algum preconceito? Sim, já E como é que você lida com o preconceito? Uai, eu lido como se diz, eu entro no um vidro e saio no outro, eu deixo pra lá Não, enquanto a gente tem que viver na nossa, viver feliz, é isso que importa Exatamente Então vamos dar um close neles aqui, a gente vai dar mais um giro e daqui a pouco tem mais entrevistas pra vocês aqui no Mundo G Exatamente Exatamente Exatamente